Vocês vão ver um sacote Mas essa é a Didi e tudo que representa a mulherada Estes de sarrinha relaflente, já tá pronta pro abate Elas tão metendo bronca, elas querem os fregues frega Vem que vem nos fregues frega Vem que vem nos fregues frega Vem que vem nos fregues frega Vem que pegue, 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 pegue Vem que pegue, 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 pegue Es fregues frega Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Tá ligado que o Palidade de Duda é mó cantada Tá ligado que o Palidade de Duda é mó cantada Ela sorra, sorra, sorra não é Glock como cara Ela sorra, sorra, sorra não é Glock como cara Quando sai, 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 sai... Essa só é a titituta, a gente só tá foderada O que é isso? Se tu quer tu vai tomar Tá ligado que o pali da DJ Duda é mó gandada Tá ligado que o pali da DJ Duda é mó gandada Na minha Glock comigo Na minha Glock conoc пришôm Só é a Didi Gui da Rodrigues, está folha Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma